Sobradão, vamos pro grupo D então, hein? O grupo D, que tem o Benfica, Inter de Milão, o Salzburg e a Real Sociedad, aí agora que eu quero ver. Também equilibrado, né cara? É um outro tipo de equilíbrio, né? Acho que não é o grupo da morte, não dá pra gente exagerar desse jeito. Eu acho que esse grupo é muito mais ninguém nico que o outro, mais uma tanta nessa aí. Óbvio que não, pelo amor de Deus, gente. Vai lá, Natan. Como é que fica esse grupo aí, então? Eu? Então, eu vou de Inter de Milão em primeiro, pelo fato de ter uma experiência recente, relevante na Liga dos Campeões. Pelo fato de ser campeão. O Benfica é um bom time, né? O Roger Schmidt conseguiu montar um bom time. Arthur Cabral lá agora. É, agora com o reforço do Arthur Cabral. O trabalho dele é muito bom também. Muito bom, muito bom. O Benfica é muito organizado. Perdeu o Gonçalo Ramos, né? É, aí trouxe o Arthur Cabral, tentou levar o goleiro Bento, né? Não conseguiu se reforçar. Ainda. É, mas a gente tem mais um dia. Mais um dia. É, e o Bento se lesionou também. Também, agora eu já não sei se... Mas enfim, acho que passa primeiro o Benfica em segundo. O Salzburg é um time que, de uma temporada pra outra, a gente que não... Eu, pelo menos, não acompanho, né? Glorioso futebol austríaco. É um time que a gente tem que sempre ficar de olho, porque tem uma base muito frutífera. Então, o time que, às vezes, se desmonta de uma temporada pra outra, ele sobe três moleques de 19 anos e volta a ser competitivo. E é um time que vem fazendo boas campanhas aí na Liga dos Campeões, ou indo pra Liga Europa, ou até mesmo chegando às oitavas de final. Então, eu boto o Salzburg em terceiro. E essa Real Sociedad, que eu acho que tá mais frágil do que nos últimos anos, eu boto em quarto. Beleza. E pra você, Coutinho? É, eu vou concordar. Eu acho que a relação da Inter com o Benfica é parecida com o do Real pro Napoli no outro grupo. Acho que a Inter fica em primeiro, mas é o tipo do jogo, por exemplo, o Benfica e o Inter no Estádio da Luz. Eu não sei se a Inter vence. Não sei se a Inter vai se impor tanto assim. Acho que o Benfica é uma equipe que tem competitividade pra fazer frente quando joga dentro de casa. E acho que vai ser o segundo do grupo. Ele tá pensando em alguma coisa, ele tá rindo ali, ó. Não, pra mim a Inter de Milão, na final do ano passado, foi um verdadeiro elefante em cima da árvore. Amigo, o jogo foi 1x0 e quase que empata na última bola. Ele viu o jogo com a gente. Eu acho que o chaveamento colaborou pra isso. Eu acho que um lado do chaveamento tava muito mais fraco do que o outro. Ficou desequilibrado. Mas a Inter não tem culpa disso. A Inter ficou perto de ser campeão. Não é bicho batal nenhum. Aí é um jogo só que tudo pode acontecer. O Santos André foi campeão da Copa do Brasil. Mas foi. O Paulista foi. Mas foi. Não, a Inter fez por merecer o empate naquele jogo contra o City, inclusive. Mas sem contar, apesar do lado da chave, a Inter passou pelo Milan jogando muito bem. Ganhou do maior rival, que era melhor que eles. Ok. E assim, fez um jogo na final, que não é um jogo de ficar o tempo inteiro retrancado, fechadinho. Não, fez um jogo que dá uma ideia, cara. Um jogo com inteligência na estratégia, até por tipo de marcação que adotou, quando teve a bola jogou. Mereceu o troféu de igual para igual. Mas para fazer esse um jogo, tem que ter um trabalho por trás. O que eu pego da sua análise e mudo um pouquinho é que eu acho mais complicado a Inter ter uma sequência. Acho que assim, mais uma vez eu não... Assim, eu acho que foi uma coisa inesperada. Muito. Com mérito, muito mérito. E sorte. Mas vamos pensar no seguinte, vocês acham impossível a Inter chegar nas quartas de final da Champions League? Depende de muita coisa. Não, porque o chaveamento é importante. Se ela passar na primeira posição e pegar o segundo colocado do Grupo E, que é o Ninguém Liga, segundo o Natan, já fica uma coisa mais tranquila. E é o investimento. E é o investimento dela hoje, é ficar entre os oito da Europa. E acho até que o cruzamento do Grupo E aí, vamos dizer, se fosse Grupo D e Grupo E. Se no sorteio um pega o outro. Era Lásio e Inter. O que é? É. Se fosse, tipo, o primeiro do D contra o segundo do E, Lásio e Inter. Eu acho que o Roberto já é sabotado até pelo próprio grupo. Porque a Inter de Milão já chega nesse grupo com total condição de classificar em primeiro. Sim. E isso já te abre uma possibilidade melhor na chave. Claro, com certeza. No sorteio e tudo. E aí o sorteio vai moldando. Eu concordo que pode não ser o mesmo... Eu, por exemplo, no meu palpite do campeonato italiano, muita gente botou a Inter em primeiro. Eu botei a Inter em terceiro ali. Bom. Entendeu? Mas é porque não é garantido. Mas nesse cenário aí que a gente está analisando de Liga dos Campeões, eu acho que é um time candidato a oitavas, quartas e final tranquilamente. E é isso. Aí você pega o PSG que foi candidato nas últimas duas temporadas. O PSG pegou o Real Madrid nas oitavas em um ano. Exato. E o Bayern de Munique nas oitavas em outro. Então... E tchau e benção. Exatamente. Com justiça, inclusive. Exatamente. Eu vou ser diferentão de vocês. Não é que eu botei o Isaac aqui também. Eu vou ser diferentão. Benfica em primeiro. Inter de Milão em segundo. Real Sociedad em terceiro. Onde jogava o Isaac, né? Onde jogava o Isaac. É, não foi tão diferentão, não. Mudou, mudou. A ordem de tudo aí. Eu vou com você então, cara. Vou te dar apoio. Vai mudar essa moral? Benfica consegue a liderança. Benfica em primeiro, Inter em segundo. Boa.